Oi gente, no vídeo materno dessa semana eu vou comentar um pouquinho sobre o calendário, uma das coisas na área de organização familiar aqui que eu realmente, depois que eu comecei a usar, eu não consigo ficar sem, foi um calendário que eu fiz, primeiro de tudo eu quero falar um pouco sobre a minha maquiagem, na verdade essa maquiagem é a primeira maquiagem agora desse ano para o Natal que eu fiz, inclusive já está no canal, eu subi na sexta-feira e quem quiser ver, eu geralmente faço algumas maquiagens, algumas ideias para a mãe ou para a pessoa mais prática que não quer ficar muito tempo sabe, bolando e enfim, muito tempo fazendo o olho, fazendo sabe, é uma coisa mais prática, mais dia a dia, mais rápida e para mães que tem um monte de filho ou tem um filho ou pessoas que não tem tempo, independente se são mães ou não, e pessoas mais práticas ou pessoas que não tem mesmo paciência e está aí, essa make já está no meu canal, então para você que gosta disso também, convido vocês também para se inscrever e já está, eu vou deixar aqui embaixo o link dessa make aí que já está no canal desde sexta-feira, tá gente? Eu vou estar fazendo mais maquiagem, mais ideias para o Natal e obviamente chegando mais perto do Natal, vou fazer mais ideias para o ano novo também mas é isso, agora voltando ao tema que é o calendário, eu fiz um calendário, eu fiz um template não é, era o Word, foi o Word, foi usando ferramentas do próprio Word fiz um template meio geral assim, e eu uso todo mês, o template é esse, família Logan Ferreira aí eu coloquei sábado, não, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, tá vendo? e daí eu coloquei um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos e cinco fileiras então são cinco fileiras assim, compridas e cinco fileiras assim aí aqui eu pus um espaço, deixei um espaço para anotação então esse é o meu template, esse aqui é o que eu imprimo todo mês todo mês, e daí o que eu faço? por exemplo, se o dia primeiro começa numa terça-feira eu coloco aqui do ladinho, um, dois, três e vou preenchendo do ladinho, no cantinho se o dia primeiro começa, sei lá, na quinta eu vou aqui na quinta e eu coloco um do ladinho e dois, três, quatro, sucessivamente então eu preencho daí, de acordo com o mês, com o dia que começa o mês eu vou preenchendo e colocando a data no cantinho esse aqui é o de novembro eu espero que vocês entendam esse aqui é o mês de novembro esse aqui é o fim do mês, como fica o meu calendário no fim de todo mês fica nesse estado aqui pois é ó lá, então assim, eu acho que vocês, não sei se vocês vão enxergar mas eu, esse aqui eu comecei no dia dois de novembro, ó porque era feriado, dia primeiro, acho que era um sábado não, um domingo então nem quis pôr dia primeiro eu comecei no dia dois ó, aí eu boto no cantinho, tá vendo? dois, três, quatro, e aqui, ó e vou seguindo é, nesse calendário eu coloco esse calendário ele fica na minha cozinha num cantinho que eu tenho lá uma área de organização eu até expliquei essa área aqui que é o Family Command Center é o centro de comando familiar eu tenho na minha cozinha num canto e ele fica pregado, assim, pendurado fácil de ver então aqui eu coloco tudo que os meninos têm que fazer os dias da prova logo eu coloco antes os dias que eles têm que estudar geralmente eles têm que estudar eu estipulo pra eles estudarem três dias antes três dias antes da prova ou seja, se eles têm uma prova na sexta-feira eles vão estudar quinta, quarta e terça e daí eu coloco aqui terça Nico estudar quarta Nico estudar quinta Nico estudar aí na sexta prova do Nico entendeu? então é mais ou menos assim que funciona com o Thomas mesma coisa estudar, estudar, estudar estudar aí no dia da prova eu ponho prova do Nicolas ou prova do Thomas médicos eu marco todos os médicos aqui ó, aqui tá vendo estudar Nico estudar aí tem P2 P1 que é que lá no colégio deles é dividido assim P1 que é a prova 1 P2 que é a prova 2 e daí eles se caso eles tirarem alguma nota baixa tem a P3 que é a prova de recuperação que essa se eles tirarem maior eles substituem a menor nota é mais ou menos assim que funciona geralmente eles não ficam pra P3 graças a Deus eles já tiram a média familiar já na primeira e na segunda média familiar aqui é 85 eu não sei se vocês acompanham os outros vídeos meus a gente tem uma média familiar porque a média do colégio é meio absurda né 60 a média da escola e eu acho que 60 é muito baixo então a gente estipula 85 eles tem que tirar sempre acima de 85 pra não tirar vermelho ou seja 84 já é vermelho então eles sempre ficam muito tranquilos eles nunca ficam pra recuperação em absolutamente nada porque eles sempre tiram acima de 85 em todas as notas em todas as provas e então aqui eu coloco ó exame o Nicolás tinha um exame do dente aqui nesse dia ó dentista pacá pacá é paulo e carinho dentista pacá então aqui nós dois tínhamos dentista esse dia então assim aqui do lado eu coloco anotações aqui eu coloquei os endereços dos dentistas e dos médicos aqui em cima tinha que levar coisa pro colégio toma check de camiseta e bermuda com material reciclado tá aqui então põe uma flecha enfim geralmente é eu que entendo só eu que entendo essas coisas então mas o que eu tô querendo mostrar pra vocês realmente é o calendário como facilita gente eu acho assim que a pessoa como já a pessoa que tem um filho eu já acho interessante usar a pessoa que tem mais que um filho dois nossa eu não consigo imaginar como ficar sem então o template é esse é super básico você monta um template e você vai preenchendo e é muito melhor porque tá tudo e daí isso aqui eu geralmente prendo eu coloquei tipo numa pasta uma cartolina você pode pregar numa cartolina e eu prendo de modo que eu consiga enxergar o tempo todo é atrás geralmente você pode daí colocar coisas que você precise né é como a gente tá eu fico muito em cima com relação ao colégio das crianças é eu divido também pro trimestre eu faço um outro template pra eles com as notas então esse aqui é do Nicolas o Logan Ferreira e é bom até pra ele também ele ele tem acesso aí ele vê ele olha a nota que ele tirou ele faz a conta vê se se deu certo a média vê quanto ele precisa pra fazer a 1 né que é a atividade que vale geralmente 10 pontos a prova geralmente vale 90 a atividade vale 10 então por exemplo se ele foi um pouco mal na prova ele já sabe o quanto ele tem que tirar na atividade ele mesmo preenche muitas vezes ah ele recebeu a nota da prova ele vem aqui já coloca então aqui eu tenho ó esse aqui é do terceiro trimestre porque é por trimestre não é bimestre o colégio deles é trimestral então aqui tem a prova da P1 a A1 que é a atividade 1 a P2 e a A2 e aqui a média então eles somam tudo isso aqui e dividem por 2 pra dar a média então geralmente a P1 vale 90 a A1 vale 100 a P2 vale 90 a A2 vale 100 vale 10 desculpa desculpa de novo a P1 vale 90 a A1 vale 10 a P2 vale 90 a A vale 10 que daí a soma dos dois dá 200 e daí você divide por 2 pra dar a média final no caso final isso aqui eu faço em todo o trimestre e daí eles vão preenchendo e foi bem bacana o final aí do Nicolas tá 90 96 87 98 98 e 100 é só de inglês que ele não recebeu ainda educação física também não mas basicamente a nota dele foi sempre acima mais baixa 87 então e é assim que eu mantenho e eles também mantêm é bacana porque eles vão eles recebem uma nota de uma P1 uma P2 eles mesmo pegam o calendário e vão lá no nome deles Nicolas o Thomas vai no nome dele Thomas e ele preenche ah onde é que tá é que tem eu ponho matemática ciências história português tá vendo inglês geografia ensino religioso artes educação física são todas as matérias dele e eles mesmo preenchem eles mesmo tem um controle bacana sobre a nota deles eles sabem o quanto eles têm que tirar sabem que a média é 85 que eles têm que manter sempre essa média então isso mas isso na verdade é um a mais que eu faço porque né pela necessidade da minha família mas o que realmente eu tô querendo mostrar pra vocês nesse vídeo é realmente o calendário é um vídeo super rápido sobre uma dica de organização na verdade esse calendário você pode colocar médicos você pode colocar feira entendeu enfim é maravilhoso sinceramente depois que eu usei eu comecei a ficar mais organizada mais sabe e agora eu tirei pra fazer o de dezembro né mas enfim gente essa é a minha dica de hoje materna dica de organização é um calendário super bacana e gente é super fácil fazer no próprio word tem todas as coisinhas eu aqui fiz com uma flechinha assim mas no próprio word tem tipo inserir sabe vai fuçando eu pra falar bem a verdade no dia eu nem sabia no dia eu fui fuçando e fui montando assim entendeu aí saiu então assim vai montando e sério e daí salva e daí você vai imprimindo todo mês e é uma maravilha super recomendo vídeo materno é esse dessa semana espero que vocês tenham gostado se você não se inscreveu por favor te convido a se inscrever no canal tem dicas maternas toda segunda-feira tem vlog toda quarta e tem maquiagem dicas de beleza toda a sexta-feira e é isso gente e de novo se vocês querem ver essa maquiagem eu vou deixar o link aqui embaixo que foi na sexta passada que eu coloquei e é isso espero que vocês tenham uma ótima semana beijo e até a próxima tchau tchau